E aí galera, boa tarde, boa tarde, são 16 horas e 30 minutos, hoje dia 24 de 6 de 2015 Estamos aqui na cidade de Ponte Alta, no estado de Santa Catarina, estado do sul do país Estamos na BR-116, próximo de Lages, a região serrana de Santa Catarina, região fria Vamos ver se acham um galinho para tomar um café aí Dia 24 de 6 de 2015, estamos carregados, carreguei ali em Corrêa Pinto, estamos indo lá para Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo Pegando ali a Ayrton Senna ali Vai na altura lá, você pega sentido Mogi da Cruzes lá, é tranquilo Não estou tão pesado, não estou tão leve Dirigindo de boa essa rodovia que é... O perigo dela são as ultrapassagens e curvas, a impaciência principalmente de automóveis que não tem a paciência de... Esperar um pouquinho, às vezes... Uma terceira faixa e acaba se... Se enfiando aí nessas curvas aí, causando graves acidentes Muitas pessoas já morreram aqui, pela impaciência Seja tolerante, faça a sua parte, a sua mudança que você gostaria no mundo Faça você, faça a sua pequena parte no trânsito, principalmente Se você é motorista e trabalha com caminhão, com carreta, com automóvel, com picape, com qualquer tipo Faça a sua parte, dá a sua porçãozinha do que você gostaria que mudasse Fazendo isso, todo mundo pensando dessa forma, já ajuda um pouco O dia de hoje passou o tempo todo nublado e frio, né? Naturalmente estamos no inverno E... Essa região do sul é uma das regiões mais frias do país É a região aí de Laje, São Joaquim, Palmas, que já fica lá no outro lado A região é muito fria A região serrana Mas, eu tô em casa, né? Eu gosto de frio, adoro frio Pra mim tá o clima no meu habitat natural O meu clima... O meu clima bom Agradeço todo mundo aí que tá compartilhando, curtindo os vídeos Dá um joinha no vídeo aí, o pessoal do YouTube Pode comentar, fica à vontade Dá sugestão, devagarinho eu vou ver nos comentários aí Assim, qualquer... Se aparecer alguma novidade, alguma coisa diferente pra... Pra me mostrar pra vocês, eu vou... Pra mostrar aí Beleza, galera? Um abraço Um bom final de tarde Uma ótima quarta-feira Quero ver se... Descarrega amanhã lá em São Paulo E retorno pra cá, né? Na sexta Então... A ideia é essa Mas, não sei Tudo pode mudar A logística é muito... É muito cheia de esquema Então, vamos... Experimentar, vai cuidar Subindo em serrinha aqui Tranquilo Um pouco... Foi de cedo Vamos dormir cedo hoje de novo Hoje cedo, vamos dormir cedo Valeu galera, um abraço Tudo de bom Muito obrigado por você estar assistindo o vídeo aí Os vídeos do canal aí no YouTube Na comunidade tem o intuito de mostrar o dia a dia da estrada Do caminhoneiro, dificuldade, paisagem, brincadeira Conta piada, entrevista com outro companheiro As cidades onde a gente passa O que se passa no dia a dia da vida da gente E um pouquinho de cada coisa A gente vai mostrando Pra quem gosta e curte isso aí A ideia é essa Valeu galera, obrigado Tudo de bom, boa noite Diário de bordo de um caminhoneiro QRA celular